Bom galera, eu sou o Guinho e hoje eu tô trazendo todas as novidades do standoff nas próximas atualizações Lembrando galera que todas as fontes foram retiradas da página oficial de standoff Galera, e pra começo, que todo mundo sabe, vai ter a partida modo ranqueada, tá? No standoff Sim, a galera estão trabalhando duro para trazer o modo ranqueada pro standoff Esse ensalto aqui, se trazer o modo ranqueada agora, pode causar muitas mudanças ruins para o standoff Tais como sistema de progressão, de também causar matchmaking na partida, que isso seria tragicamente E mudaria também os recoil das armas E lembrando galera, que também causaria que os mapas e o lado CT e TR tivesse grandes modificações Então isso seria muito ruim para nós jogadores E mesmo com todo esse risco galera, eles deixaram bem claro que eles irão adicionar o mecanismo de seleção de equipes Irão adicionar o modo espectador, tá? E também vão melhorar o sistema de anti-cheater E eles proclamaram que o ano de 2019 será o ano das partidas ranqueadas Eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês verem como vai ser o modo ranqueada Isso será as patentes galera, no modo ranqueada né, como ouro, prata, bronze, pratinha, diamante E aqui galera, vai mostrar como vai ser a lobby com o modo ranqueada ali bem legal Vai ter o modo clássico, tudo, mano, vai ser muito lindo galera, vai ser muito lindo O standoff tá trazendo muitas mudanças galera Dando um pouco o cenário agora, agora vamos falar sobre clã galera Isso galera, vai trazer o clã para o standoff Muitos jogadores perguntam isso Primeiramente eles planejam implementar algumas partes da função básica Como o criador e o líder do clã será capaz de definir o nome do clã como tag Sendo 5 características para nome e 2 para tag Qualquer membro galera, será capaz de criar uma lobby interna para jogo rápido com alguns membros do clã E no futuro isso será expandido para algo como tags exclusiva e também emblemas para o clã Nossa, isso é sensacional galera, muito sensacional Bom, vou deixar algumas fotos aqui pra ver como vai ficar Eles não postaram muito pra deixar aquele ar de quero mais, quero mais Galera, muito interessante Como vocês podem ver aí na foto galera, eles mostraram aí como vai ser a lobby do clã Não mostraram como vai ser a tag ou essas coisas Mas eles deixaram aquele vontade de você querer saber, entender Então galera, isso vai vir pra 2019 Pode ser nessa atualização, tá? Então vamos ficar ligados, vamos ficar com as anteninhas em pé Porque pode vir muita coisa nessa atualização galera E galera, eu deixei o melhor para o final Eles vão colocar o sistema de trade, um sistema de troca dentro do jogo Eles basicamente irão lançar uma forma É que você pode trocar as coisas que encontram os jogadores Fazer doação, mas tome muito cuidado galera Pois irá aparecer muitos malandrinhos tentando fazer o famoso scam Vou deixar agora algumas fotos aí de como será o modo trade galera Então será assim galera, será basicamente assim o modo trade Cara, muito legal Bom galera, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Pois deu um trabalho enorme traduzir, montar o ronteiro Sincronizar as falas e editar, é claro Deixa o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito Ativa o sininho, tá? Pra você não perder nenhuma novidade do canal Então fiquem ligados na novidade que vem por aí E bom galera, tá mudando totalmente o cenário mobile E o cenário dos jogos de FPS Então galera, vamos ficar ligados com as anteninhas ligadas Então galera, como o standoff tá crescendo muito Então basicamente vai ter campeonatos Então vamos treinar galera, vamos ficar ligados Porque cara, só tende a melhorar Isso que eu falo, só tende a melhorar A mecanismo do jogo tá melhorando muito galera Quem diria que um jogo pra celular seria tão foda assim Com skin, com modo de... Tá bom galera, tá bom galera, tá bom galera, tá bom galera Não sei, não sei, não sei, não sei Eu tô mais, não sei Queira você não teve